Há muito tempo atrás, quando a gente viu a história de Grisha, a gente nem imaginava que nós chegaríamos nesse patamar. As cenas com o passado de Grisha são extremamente importantes pra gente entender o que está acontecendo nos episódios da temporada final. Grisha era um revolucionário, mas ele ainda não tinha o titã de ataque. Então ele foi descoberto, desmascarado, e sua punição era ser transformado em titã. Só que entre os soldados marleanos, havia um que não era marleanu, ele estava fingindo apenas. E ele tinha o titã de ataque. O Grisha foi um dos muitos portadores do titã de ataque. Antes de passar seu titã, Eren Kruger disse uma coisa muito interessante. Ele disse que eles deveriam proteger o futuro de Mikasa e Armin. Mas acontece que Mikasa e Armin nasceriam apenas anos depois. Isso também quer dizer que Eren Kruger, mesmo sem o titã fundador, conseguiu ver alguns flashes do futuro. Pelo menos esses nomes viajaram toda a distância do tempo e chegaram até ele. Muito tempo depois, Grisha foi pra dentro das muralhas e se casou. Depois que ele se casou, ele teve um filho e ele deu pro filho o mesmo nome do homem que deu poderes de titã pra ele, Eren. E Eren tinha dois amigos, a Mikasa e o Armin. O Grisha assistia aquilo espantado. Afinal, ele tinha ouvido aqueles nomes 10 anos antes. E agora ele estava vendo Mikasa e Armin e ele sabia que o futuro daqueles dois estava destinado a ser protegido por alguém. Então o tempo de vida de Grisha com o titã fundador foi acabando. Ele rapidamente descobriu onde a família real estava escondida, porque ele era um médico. E Grisha havia vindo de uma sociedade muito mais desenvolvida. Logo, ele tinha muito mais ciência e conseguia tratar doenças corriqueiras, que pro povo de dentro das muralhas eram doenças fatais. Ele conseguia salvar a vida de várias pessoas. E assim ele foi conseguindo influência até descobrir quem era o verdadeiro rei das muralhas. Quando ele descobriu, ele planejou um ataque. Então, o titã colossal rompeu a Muralha Maria, a muralha que defende a cidade de Xingan, China. E então Grisha, temendo pela vida do seu filho e da sua mulher, decidiu ir lá falar com a família real. Quando ele chegou lá, o que ele viu foi o ritual de transferência de titã. O titã fundador estava pra ser passado pra próxima geração. E dessa forma, o Grisha implorou com que eles parassem os titãs que estavam entrando dentro das muralhas e devorando todas as pessoas. Mal sabia o Grisha que o primeiro ataque do titã colossal já havia condenado a sua família. Carla Yeager ficou soterrada. E em seguida, ela foi devorada pelo titã da Dina Fritz, que é exatamente a ex-mulher de Grisha transformada em titã. Sozinho, Grisha não conseguiria atacar e derrotar a família do titã fundador. Porém, aqui entra o poder do titã de ataque, que é o que dá nome pra essa série. Não, não é como traduzido no Brasil. O anime não se chama ataque dos titãs. O anime se chama titã de ataque. E esse é o centro de todo o assunto. Shingeki no Kyojin é o nome do titã do Eren. O titã que estava com o pai dele e que estava com o Eren Kruger. E Shingeki no Kyojin é um titã muito especial. Exatamente porque ele pode ver flashes no futuro. Dependendo da habilidade do seu usuário, ele pode conseguir ir muito além no futuro. Como o próprio pai do Eren fez. Ele começou a ver o Eren e o Zeke nos caminhos. Enquanto eles o observavam, ele conseguia interagir com eles. E isso foi suficiente para que Eren visse dentro do coração do seu pai e sussurrasse pra ele. Enviasse pra ele desejos, vontades e pensamentos pra que ele pudesse ser influenciado. Assim o Eren também com o titã de ataque influenciou o tempo no passado, fazendo com que o futuro se concretizasse. E assim nós podemos adicionar a lista de poderes e habilidades do titã de ataque que ele pode, sim, se mover pelo tempo. A habilidade do titã de ataque de ver vislumbres no futuro, unida com a habilidade do titã fundador de ver vislumbres no passado, cria a combinação perfeita para viajar pelo tempo e alterar eventos específicos. Se o Eren nunca tivesse voltado no passado e influenciado seu pai a derrotar a família real, nada do que aconteceu até hoje teria acontecido. Ou seja, quando o pai dele foi lá pela primeira vez, ele foi influenciado pelo Eren. E isso é um fluxo temporal eterno. Um lugar onde presente, passado e futuro se encontram no mesmo momento. E assim, as coisas vão sendo feitas. Nesse momento, o Eren dominou ao mesmo tempo o poder do titã de ataque e o poder do titã fundador. E isso não é fácil de entender porque também não é explicado na obra. Você precisa interpretar. E essa interpretação você encontra aqui nesse canal. Logicamente, Zeke fica sem entender nada, já que ele não faz parte de todo esse grande ciclo. Se voltarmos para o primeiro episódio do anime, nós vamos ver que Eren teve um sonho. E cada flash desse sonho é importante. Eu fiz um vídeo aqui no canal mostrando cada detalhe de todas as visões que o Eren já teve até hoje. Incluindo quando ele entrou na coordenada e o seu sonho. Você sabia que no sonho do Eren, no primeiro episódio, ele sonhou com um soldado sem cabeça? Uma verdadeira referência ao próprio Eren no futuro. Então mesmo bem antes de ganhar o titã de ataque, o Eren já estava destinado a receber o titã de ataque. E mesmo criança, ele já via flashes do futuro. Isso é complexo o suficiente para dizer que o Eren usou o poder do titã de ataque antes mesmo de recebê-lo. Pois ele estava predestinado. E assim, ele viu alguns flashes no futuro. Flashes esses que são muito importantes. Mas se o Eren criança, antes de receber o titã de ataque, já via flashes no futuro, será que isso quer dizer que Eren pode viajar no tempo? O Eren até agora conseguiu fazer muitas coisas e cada vez ele está surpreendendo mais. Dessa vez ele alterou momentos específicos no tempo. E como nós vimos, ele e o Zeke viajaram por vários momentos no tempo, somente observando. Se você reassistir o anime, você vai ver em algumas cenas um homem encapuzado. E ele sempre está no fundo. Esse é o próprio Eren. Observando a vida do primeiro Eren. Geralmente, quando ele está criança ou adolescente, essa figura encapuzada aparece no fundo. E ele foi colocado lá. E eu tenho certeza que você viu todo o anime e não notou que ele estava lá. Mas ele está em várias cenas. O Eren adulto aparece em várias cenas desde o início do anime. Isso foi plantado lá para que você reassistisse o anime e fosse procurando até encontrar vários Erens vagando pela tela. É realmente inacreditável como a gente assiste e nem nota isso, já que a gente não sabia como era a forma do Eren adulto, muito menos que ele faria isso. Mas sim, desde o início o Eren aparece. E ele está ali, observando. Junto com o Zeke. Os dois estão manipulando o tempo e olhando as memórias como se fosse um álbum de fotos. Mas isso ainda não responde a pergunta. Será que o Eren pode viajar no tempo? Eu preparei um vídeo somente para isso e ele é a continuação desse vídeo aqui. Clica ali na descrição para a gente continuar esse raciocínio. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.